Gente, estão falando aqui da escândalo, escândalo, o único escândalo que eu conheço é quando a gente descobre alguma coisa Tudo pronto, mas as minhas participações não estão, ou estão, será que elas estão aí? Como é? Pera aí, para aí, que era... É só o nome, do nada Do nada, do nada, cheguei e mandaram isso aqui Vamos lá Duas perguntas, duas perguntas, duas perguntas Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia, assista agora mais um vídeo exclusivo Gente, se eu falar um negócio para vocês, não são as bailarinas do DVD não, tá? Essas maravilhosas aqui são a equipe de assessoria da Massa Estível Assessoria de imprensa que trata a gente super bem, junta aqui mulher, para aparecer gente Mas assim, no currículo tem que ser belíssimo assim? Como é para trabalhar com você? Desculpa ficar de costas É, 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 acontece naturalmente, energia flui Sim, já vem da dona, né, do nada Não, eu que me inspiro nelas Eu fico ali, né? Parabéns, mais um projeto, né, de vocês Que é ela que assessora grandes artistas Um dia eu chego lá, né, não Tô Na Mídia Mas como é que tá aí? A imprensa toda vem em peso, claro que você traz todo mundo Inclusive, a gente fica muito feliz que o Tô Na Mídia tá em todas O Tô Na Mídia é praticamente quantos anos já de parceria, a gente ama vocês O material de vocês é de muita qualidade, é realmente uma parceria E hoje a noite tá maravilhosa, tudo fluindo maravilhosamente bem, né? Com a equipe dessa, né, gente? Olha o Naip, tá faltando um, olha como é o nome da que tá faltando A Luana, e eu vou ver se eu me inscrevo também Porque, ó, se ficar bonito entrar aqui nessa assessoria, eu já quero Tô Na Mídia aqui juntinho com ele Júnior Pinheiro, na gravação do DVD Misturou Eu não vou nem perguntar se você tá preparado Porque eu sei que você vem se preparando uma vida pra esse momento E ele chegou, tá todo mundo aqui, ó Tá lotado, vocês não tão entendendo como é que tá esse camarim lá fora E aí, coraçãozão a mil? Coração, assim, batendo forte, mas de gratidão, sabe? Porque todas as pessoas que estão aqui são pessoas que realmente foram convidadas, né? Pra estarem vivendo esse momento comigo O que tá mais comentado nesse DVD é o repertório Sei que foi assim, ó Escolhido a dedo Tem participações mais que especiais E aí, qual é a aposta? Na sua opinião, que a gente, você é artista A gente fala assim, ah, essa é o carro-chefe Mas a gente não sabe, né? Porque, às vezes, acontece outra que a gente nem tava esperando Mas o seu coração diz o quê? Qual é a música, boom, desse DVD? Eu desci no chave, você vai Todas realmente foram, assim, muito boas Foram pensadas, na verdade, pra entrar no projeto Mas a maldade é, assim, a top Que a galera escutou ali na prévia e que gostou Então vamos deixar um trechinho da maldade Pra galera do Tonamide E você vai, ó, depois aqui, ó Baby, é que eu tô querendo mais Eu viciando o chave, você vai Chama, é isso aí, hein Viciou mesmo, rapaz De quem será esse chá? Depois ele vai contar pra gente Tô na mídia Beleza com o rosto Vamos dançar com a música Só beijo Vamos dançar com a amiga Que eu tenho mais Cerveja não ajuda Cerveja só piora Quanto mais você bebe, mais cerveja, mais restora Quanto mais você bebe, mais cerveja, mais restora De volta aqui, Tonamide Estamos aqui, ó Nosso grande produtor O melhor que temos, né Porque ele tá produzindo também o meu disco Eu não tô falando isso, não Paula Redes Da Soundfinger Produções Como é que tá aí o babado aí? Eu tô sabendo que, ó Eu tô surpreso com a quantidade de gente Principalmente a imprensa que tá prestigiando hoje Estamos em peso Até eu voltei à imprensa Que fazia tempo que eu não fazia reportagem Tô na mídia Mas hoje, em especial, pro DVD do Júnior Pinheiro Eu falei, vou estar lá Duplamente Como convidada Como Oh, meu Deus do céu Apresentadora E como público E atrapalhando as outras reportagens ali E você tá vendo? Vou falar mais baixinho aqui A gente tá Como todas as formas A gente tá presente E aí, Soundfinger Mais um trabalho de sucesso Mais um trabalho de sucesso Se Deus quiser Com várias participações E ficou um trabalho maravilhoso Lindo O cenário A parte de 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 cenografia Tá fantástica Estou ansiosa Bailarinas É Se liga aí Que vai passar tudinho aqui Tô na mídia, galera Não perde nada E ó Mês que vem tem a gravação do DVD Da Ana Luísa Saldifica e produções também Top Malagem É isso aí, ó Spoiler Let it go Eu tô na mídia Tá circulando por todos os bastidores aqui do DVD Misturou do Júnior Pinheiro E gente, vai ter muita participação legal Inclusive a Barbie Girl Mentira! É mais bonita que a Barbie, viu? É ela, a rainha do bailão dos rodeios Ingrid Mantovani Tá aqui Vai fazer participação especial no DVD Minha, dá pra dar um spoilerzinho de como é que vai ser essa música aí? Pra nós? A música do DVD agora? Isso Ó, o nome da música Na verdade, primeiramente Olá, gente Muito prazer É Ingrid Vai Não, mas pode dar o spoiler Aquela A fofoqueira quer saber primeiro do spoiler, mulher Mas vamos mandar já Pode mandar É fazer o que eu Eu já até esqueci a música Fazer o que tu mandar É assim, ó É tu que vai mandar nele, hein? Lógico É Assim Uma pessoa dessa aqui não tem condição Lógico E hoje Esse DVD vai virar bailão também? Lógico Posso mandar aqui um pedacinho da música? Lógico É isso que a gente quer Essa novinha em pino a betão Vai descendo com o capão na mão Tudo, 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 tudo Rodeio virou bailão Tudo, 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 tudo Rodeio virou bailão Que linda, maravilhosa Fica ligado Você já aprendeu a dancinha? É facinho? Eu já, com certeza A minha filha Eu não quero ver você fazendo Eu vou te seguir lá no seu Instagram E quero ver se você vai estar fazendo Com certeza E a gente vai fazer junto aqui E vai passar no Tô na Mídia Simbora Beijo Olha quem eu achei Aqui também junto no DVD Ela, Marília Patricinha Cantora Maravilhosa Que vai lançar a música Tem lançamento já essa semana Conta pra gente Minha filha Adora o lançamento Tô na Mídia Não pode perder Vou deixar meu celular Desbloqueando bem do lado dela Ah, Tô na Mídia Tá sempre junto aí No meu pé, enchendo minha paciência Cleitinho Então, dia 23 Na sexta-feira Marília Patricinha Vai estar lançando Uma música nova Uma sofrência bem top Mesmo misturado com sertanejo O nome da música é Sabotagem 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 Mulher Spoilerzinho Um refrãozinho já pra gente Catar na frente do cantor Vamos lá Oxi Mais ou menos, viu? Gente, vocês estão ligados, né? Vamos embora Olha lá, deixa eu botar o óculos aqui Da festa do rapaz Porque Do DVD misturou Do DVD misturou Vou lá Com licença, viu? Vou deixar meu celular Desbloqueado bem do lado dela Com aquela nossa foto de motel De proteção de tela A sabotagem tá pronta Eu conto, você conta Eu conto, você conta A sabotagem tá pronta Eu conto, você conta Gente, não, sério Eu tava na brincadeira aqui Uma menina que música Eita, a sabotagem tá pronta Eu conto, você conta Exatamente Bate aqui É sábado, é? É nóis Sexta-feira, dia 23 Ah, sexta-feira, dia 23 Tô na mídia Vai lançar lá, minha filha Que tudo tá no... O Cleitinho não perde um lançamento Imagina seu, meu amor Tudo de bom Sucesso E vamos que vamos É Tô na mídia Tô na mídia, né, bebê? Gente, falando em mídia Estamos aqui com ele O cara é o quê, gente? Ele é tudo Ele é bailarino Professor Campeão da dança dos famosos Duas vezes, campeão? Duas vezes Duas vezes, cara E ganhou dois carros Cadê esses carros? Rapaz, os carros tão aí Dando rolê Mas agora Adesivado E fazendo trabalho Pra produção Do Eletro do Piseiro Que a gente tá com o projeto aí Musical Inclusive, Tô na mídia Tá aí divulgando As nossas músicas Tá disponível em todas as plataformas Então, você que não conhece Corre lá Reginaldo Sama É, gente É isso mesmo Ele é tudo isso Ainda é cantor E o Tô na mídia Tá sempre atrás aí Dos trabalhos dele Tem lançamento agora? Lançou agora alguma coisa? Ou vai lançar? Conta pra gente Tem lançamento O primeiro álbum já foi lançado Há um ano atrás Mais ou menos Mas a gente tá com um disco novinho aí Um álbum novinho Tá sendo preparado Os arranjos musicais Logo, logo Tô colocando voz E vem novidade por aí Eita, menino O Tô na mídia Não perde uma novidade Ele tá em todas E é isso aí, minha filha O DVD aqui do Júnior Pinheiro Cheio de atrações E personalidades Muito obrigada, Reginaldo Muito prazer E vamos que vamos E fica ligada aí Que Tô na mídia Tá em toda Tô na mídia Rodando aqui No camarim do misturou DVD do Júnior Pinheiro Encontrei logo quem Nada mais, nada menos Que ele John Amplificado Mais uma participação Mais que especial Nesse DVD E aí Vai ser pancada Esse feat? Nossa, bom pra caramba O Júnior é um cara Super talentoso Tive o prazer De conhecê-lo aqui em São Paulo Participou do show meu E a gente criou Uma amizade massa E a música é muito foda É a minha cara E cara Eu vi que o repertório Ele tá muito bom Mas Eu Não acredito Que ele virou Não, mas tá top Bom, vamos pra autora Cara Eu acho que foi feito Pra nós fazer junto mesmo A música é muito animada Muito minha cara A cara do Júnior também Que ele é super alegre E tem certeza que a galera vai pirar Eu sei que você veio pronto Já tô sentindo a energia aqui Que você veio pronto Pra levar muita alegria Energia positiva E coisa boa E coisa boa Eu tô sentindo a energia aqui No bafo também Mas eu falei da energia E da carreira do Júnior Como é que tá? Tem lançamento? Conta pra gente Que o Tonamide Tem que estar por dentro de tudo Sempre Pois é Estamos lançando mais uma música Do nosso DVD Que a gente gravou em Goiânia Junto com a Mayara e Maraíza Mais uma vez É um feat que eu sempre adoro fazer A gente já fez um Essa segunda música Eu vi um Inclusive eu fui no seu show Aqui em São Paulo Acho que no Toca Primeiro show seu Eu estava lá Estava lá Foi muito bom E tem outro feat Fora que eu vi que tinha um A Paridão Que foi a primeira Que a gente gravou junto Foi um single E agora elas participaram Do nosso DVD A gente tá lançando A nova música É um feat que a galera Gosta pra caramba Porque a gente tem energia Muito bacana A gente construiu Uma amizade muito massa E os fãs sempre pedem Por causa dessa energia Que a gente entrega Então eu tô muito feliz Espero que a galera goste Dessa vez A gente vem pra fazer O povo sofrer um pouquinho E quando é? Já tem datas As plataformas Quinta-feira Quinta-feira Mas conhecido como Depois de amanhã É sobre isso E o Tô na Mídia Tá por dentro Então quinta-feira Vai tá lá Lançamento de Amplificado Maiara e Maraíza E é isso aí Muito obrigada John Tamo junto Muito obrigado Sucesso Deus abençoe Tô na Mídia Mas agora ele Rebeçou a Rafa do Morão E sabe de tudo Assim O orgulho maior De tudo isso aqui Que eu falei pra vocês É que ele É uma das pessoas Lá da minha cidade De Minas Gerais Que sempre Tava olhando os shows dele Colocava nas músicas Tocar Chamava pra cantar No meio do show dele Então assim Não tinha como não Trazê-lo pra poder fazer E entregar uma música De trabalho Não entrava a buscar Entendeu? Então eu gostaria Que vocês recebissem Um grande salve de palmas Marlon Santana Esse é o homem Obrigado John Marinho Muito obrigado Pelo oportunidade Viu? E que esse DVD Vai ser só o começo O próximo Se Deus quiser Vai ser em Miami Então bora E o Tô na Mídia Não para de rodopiar Aqui pelos bastidores Do DVD Misturou Do Júnior Pinheiro Estou aqui com ele Mais uma participação Desse DVD maravilhoso DJ Marlon Santana Bora, bora Júnior Pinheiro Júnior foi justamente Pegar uma música dele Que deu um sucesso Muito bom No Spotify Nas mídias E a gente Transformou num funk Uma pegada funk Meio eletrônico Ficou muito legal Ai, já estou ansiosa Já essa música Já foi gravada Então você fez Uma nova produção Sim, ele lançou a música E jogou nas plataformas O pessoal estava curtindo Pra caramba Falei, Júnior Me dá a oportunidade De fazer esse remix aí Peguei e fiz Mandou pra produção dele A produção aceitou E hoje eu estou aqui Ai, ansiosa pra ver Eu adoro Quando pega a música Já de forró De piseira e sertanejo E coloca nessa batida Porque não adianta Quando bota A batida do funk Do eletrônico Não tem quem fique parado Na balada, né? E de trabalho O seu fórum DVD Tem algum lançamento Alguma coisa que você tem Nas plataformas Pra divulgar Pra gente deixar lá Em toda a mídia? Sim, eu tenho O meu Spotify Tem alguns remixes lá Inclusive eu acabei De subir um Da música Beijinho na boca Aquela do Gustavo Lima Nova dele Tá, o pessoal Tá gostando pra caramba E fala isso Do Fala Mal de Mies Exatamente Ai, gente Não vejo Olha, então tá lá No Spotify Não, no Spotify Vários remixes E esse já vai subir Não, né? Tem que esperar O lançamento do Júnior Júnior? É Sim, tem que esperar O lançamento Com o DVD Na hora que Autorizar tudo certinho Vai subir Então, no Tô na Mídia A gente já vai deixar O link aí Do Spotify Do DJ Marlon Santana Pra você curtir O remix do Fala Mal de Mim Pra vários amigos Ai, que delícia Muito obrigada Prazer aí Boa sorte Bom show E vocês vão ver A participação do DJ E aí Tô na Mídia Simbora Deixa eu dar um abraço Nela Como é? Quem foi que chamou O Rico pro DVD? Deceba, bebê Esqueça tudo Tô na Mídia Tô aqui com o homem O homem da voadora Dá pra fazer a voadorazinha Pra nós aí? Espaço, espaço Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Ó, tá Já ensaiou essa voadora Pra mais de mil vezes Toda hora no Instagram Dele é Não vou nem replicar Porque Hoje eu tô Com essa roupa Que não vai dar certo Ela tá viciada De cada malvada Ela tá viciada De cada malvada E aí, meu amor Como é que você tá? Tô bem, meu amor Saudade de ver você Que bom que eu tô Vindo você aqui hoje Só assim pra gente se encontrar, né? Pois é Eu tava vendo um vídeo seu No Instagram hoje Falei Pô, que saudade Que eu tô dessa mulher Até comentei com o Sidão É verdade, né, Sidão? O Sidão tava vendo Eu falei com ele assim Mano, nem ficará ele Porque esse óculos Sidão, querido Brilhou Eu falei Deixa ela ver Quem é a falsa E aí, os lançamentos Tô sabendo que vem Muita novidade, viu? Tá vindo Graças a Deus A gente tá Eu conheci o Juninho Através do nosso projeto novo, né? A gente começou A gravar lá na Saudifinger com os meninos E tal E aí, através do Lobato Do Junior Maia A gente conheceu o Juninho Ele convidou a gente Pra participar Só tem gente muito boa Nessa Saudifinger Eu ouvi falar Que cantores do Nipe De Ana Luísa Também estão lá Eu fiquei sabendo Aliás, no dia que eu tava lá O Paulo falou Olha, estamos trazendo Uma cantora pra cá Você vai gostar dela Ela tem a cara do Nordeste A cara do forró Falei Qual que é o nome dela? Ele falou Ana Luísa Eu falei É minha parceira É minha irmã Eu sou fã Maravilhosa Então a gente tá junto Então, até que enfim A gente tá agora No mesmo negócio Que é a Saudifinger Produções Não, o Paulo Ares tá aqui Ó, todo Renovado o contrato Até 2026 Graças a Deus E vem muito sucesso E vem muito sucesso aí Ó E a música que você vai gravar agora É Paulada Como é que é o Babada Aí do com o Junior É muito boa, né? Fala de Pô, é uma quicada malvada Pensa aí numa mulher Que deu uma quicada boa no cara E ele ficou apaixonado É malvado É raro, mas acontece sempre Acontece todo dia O tempo todo Então é isso aí, Rico Henriques O homem da voadora malvada também Perceba, voadora malvada Tentada e voadora malvada Elas quicam malvadas E nós damos uma voadora malvada E chamam, é isso aí E elas que lutam Esqueça tudo, Dona Mídia Nós acabamos Acabamos Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Um beijo, gente Obrigada Obrigada Dona Mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Dona Mídia No Instagram No Facebook E no Twitter Acesse Tonamídia.com.br Tonamídia Tonamídia E no Twitter Tchau, tchau.